A Globo mostra o jogo que pode garantir o Náutico de vez na Série A ao vivo nestes sábados, às 3h20 da tarde. Náutico e São Caetano, São Caetano e Náutico. Agora você vai acompanhar imagens inéditas do jogo e da festa ontem nos aflitos, desde a chegada do time ao estádio. Uma torcida acesa. Em frente ao estádio, trânsito parado. A avenida em vermelho e branco. Se do alto dava para ver melhor, cada torcedor no seu galho. Proibido era parar de filmar. Tudo isso para receber o ônibus que trazia o time do Náutico. A dupla de atacantes entrou logo no ritmo da festa. Rolou dancinha e tudo. E olha a cara de orgulho do técnico Valdemar Lemos ao descer do ônibus. Que recepção! Era só o começo. Na entrada em campo, mais festa. Quase 20 mil torcedores. O Caldeirão perdeu. Sempre quando o Caldeirão lota, nós estamos fortes aqui dentro mesmo. Estádio dos aflitos. E para os adversários que enfrentaram o Náutico aqui, foi mesmo uma aflição. O time ao virrum não perdeu nenhum jogo em casa. É o único mandante invicto entre as séries A e B do brasileiro. Tudo isso com a ajuda de uma torcida que é de primeira. O Grêmio de Barueri já conhecia a fama dos donos da casa. E o Náutico fez o esperado. Ataque para cima. Essa bola na trave foi logo aos dois minutos de jogo. Diego Bispo. Mas foi o Grêmio e o Barueri quem surpreendeu. Gol de Marcelinho. Sabe aquela confiança da torcida? Continuou a mesma. E a pressão do Náutico também. Em um lance, três chances de marcar. Kiesa puxou, bateu em cima de Juninho, sobrou para Rogério. A chance do Náutico ainda. Ajeitou o Berleia em cima da defesa. Kiesa jogou lá na arquibancada. Incrível. Kiesa não acreditou. Mas não teve dúvida quando recebeu o lançamento. Ia entrar na área quando foi derrubado por Diego Giareta. O árbitro não marcou nada. Kiesa não concordou. Reclamação geral dos alvigubros. Para eles, a desvantagem no placar no primeiro tempo tinha um culpado. Pergunta o árbitro. Aí já estava nas caras uma certa preocupação. Xiii. Sem desespero. De Peter para Derley, um a um. Tinha mais comemoração pela frente. Eduardo Ramos cobrou a falta e Kiesa fez o resto. Artilheiro é para essas coisas. Foi o vigésimo gol de Kiesa na Série B. E pode ter sido o gol para a Série A. É muito difícil, como eu falei, a gente perder essa vaga. Vitória para desabafar. Acho que hoje nós voltamos para a Série A. Vou aproveitar e mandar um beijão para minha mãe. Falar para ela que só ela estava enquanto nós sofremos. Muito falar que eu não ia chegar. Ainda falta um ponto para garantir de vez o acesso. Mas para a torcida do Náutico, adeus Série B. Boa tarde para o Virubro, os tricolores rubro-negros. Boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Tchau. Boa tarde para o Virubro, os tricolores rubro-negros.